Tamo aí de novo, tamo aí continuando, espero que o áudio esteja funcionando, seja bem-vindo ao meu canal Joey3777, tá ligado? Se você tá assistindo, você está na minha garupa Caralho, essa porra desse pomba aí, mano, voando na altura da minha cabeça, não dá pra acelerar essa porra Ó o trânsito, ó o trânsito, acho que é só São Paulo que tem trânsito, tá aí Ó o trânsito, e agora? Sabia que não ia ser bom aqui Eu ia passar por ali pela direita Caralho, quase que o ônibus passa no meu pé aqui, mano Bagulho começou a andar, mano Tava com o pé ali embaixo, ali o ônibus começou a andar, eu senti um bagulho encostando no meu pé Falei, caralho, que porra é essa? Era o ônibus subindo no meu pé, mano Essa foi foda Essa foi foda Bom, já estamos quase chegando no Parata Que a gente precisa ir Provavelmente a gente vai desligar ali logo já chegando Vai dar o tempo certinho da porra do vídeo E é isso aí, né? Caralho, se hoje sair o som, mano Vocês vão pirar naquela bunda, brother Que isso? Caralho, a mulherzinha é demais, brother Isso se filmou legal, né? O bom do capacete, o bom da câmera no capacete é isso Vocês têm uma visão melhor Vocês têm uma visão privilegiada da situação Agora o outro vem aqui e é foda Esses carros, viu? Caraca, maluco Espero que o áudio esteja bom Porque se o áudio estiver bom Olha lá, o maluco Se o áudio estiver bom A parada vai ficar como? É Fica muito maneiro Ihhh, caralho Ihhh, caralho Galera, fica em choque Só tocando o terror, né filha? Ihhh, é isso aí Olha aí, que bonitinha Opa Salve, salve, catete Como é que é? Cadê a rapaziada do catete? Tamo junto ou não tamo junto no bagulho? Que eu adoro Essa porra bicilíndrica aí, mano Bicilíndrica é um modo cilíndrico Ai, ai Escapamento Cara, fica olhando pra minha cara, porra Vai se fuder Então é isso aí, rapaziada Valeu